Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, com essa epidemia que tem agora aqui, a gente acaba até esquecendo que tem que tirar a máscara em alguns momentos que nós estamos aí na vida. Se você é um daqueles que quando vai almoçar, às vezes está até com a máscara, tua mulher ou namorada ou mãe já chega para ti e te diz tira a máscara para comer. Estou quase igual a esses, porque agora eu vou gravar o vídeo e estou já com a máscara. O cara vai pegando o costume de ficar com a máscara. Então pessoal, voltando a falar como devido a Covid que está aí, estão atuando, está complicando a situação do povo brasileiro e mundo geral, mundo todo. Então até o pessoal do Facebook está se mexendo, se movimentando muito mais lá e eles acabaram criando uma função bem legal aí para o Messenger, onde você pode conversar até 50 pessoas online ao mesmo tempo. Olha aí que legal. Eles desenvolveram isso semana aí então. Então eu queria mostrar para vocês, queria fazer esse vídeo aqui para mostrar para você como que você vai fazer para usar essa função se você tiver interesse em conhecer e quiser, é claro, conversar e fazer reuniões com um monte de outras pessoas. É um monte mesmo. Então usando essa nova opção que é o Messenger agora que está oferecendo para você. Deixa eu mostrar aí no celular então como é que você vai fazer. Muito bem então pessoal, gravando o meu celular aqui do lado já. E a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É ir na Play Store e ver se o teu Messenger está atualizado. Isso aqui é de norma. Eu já estava verificando aqui, então você vai no Messenger ali, olha lá, clica ou digita Messenger. Eu já estou aqui o meu instalado. Você vai ver aqui, se aparecer aqui, atualizar, atualize para você ter essa nova opção. Então o meu já está atualizado aqui, está tudo 100%. Vamos clicar em abrir. E quando você vai abrir, você vai clicar em pessoas. Ali do ladinho tem pessoas. Então você vai clicar ali em pessoas. Logo lá em cima você pode ver que tem uma opção criar uma sala. Criar uma sala, tá? Você vai clicar lá. Pode ver ali, olha aí que apareceu aí então. Apareceu essa sala. Apareceu aí a sala de Osmar. Aguarde alguns minutos para seus amigos entrarem. Então quem pode participar. Então você vai criar aqui, vai compartilhar um link com as pessoas, até 50 pessoas. E o legal de tudo é que as pessoas às vezes nem precisam nem estar usando o Messenger, tá? A pessoa não precisa nem ter um Messenger que ela pode participar. Ela pode receber no convite teu, para você, convidando essas pessoas, elas vão poder participar aí. Uma chamada de vídeo para conversar, fazer reuniões ou conversar, até mesmo fazer aí uma festa aí. Vocês podem fazer uma festa aí entre 50 pessoas, imagina? Tá louco? É um monte de gente. Então, aqui como é que ficou então, né? Eu vou sair aqui. Já ela fica aqui, olha. Vou desligar. Sair. É isso aí então, pessoal. Mais uma nova opção aí, então. O Facebook e o pessoal da equipe aí do Facebook se mexendo, se movimentando bastante aí. Trabalhando bastante para auxiliar, ajudar as pessoas aí agora nessa fase ruim aí, tá? Então espero ter te ajudado com essa dica. É uma dica bem legal, um vídeo bem curto também. Fui direto aí. Se gostou do vídeo, então se inscreve no canal. Se gostou dessa dica, já deixa seu like também e é para ajudar o canal aí, tá? A ficarmos fortes cada vez mais aí no canal, tá? Porque eu sempre estou trazendo dicas de redes sociais, marketing digital e tudo mais. Então, galera, até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus e tudo mais. E até o próximo. Tchau!